é como vocês podem ver o pezinho aqui teoricamente tem uma borracha da que se eu colocar aqui quebrou a borrachinha aqui uma borrachinha porque que serve essa borracha que essa borracha é para quando quando o tripé tiver em pé não é uma superfície ele não não escorrega então ele vai travar usando a borracha esse tripé aqui rapaziada eu paguei 10 prata nesse tripé certo ele tava com alguns problemas aqui né principalmente esses três pezinhos aqui que são os pezinhos mais finos que ficam mais próximo ao chão o que que eu vou fazer para poder resolver isso aqui é a minha idéia né mas ele tá completinho tá completinho com isso aqui também botar a câmera pá e um desse aqui de metal é todo de metal esse aqui é caro pra caramba o que que eu vou fazer para amenizar isso a minha idéia a minha idéia é o seguinte eu tenho esses fios de tomada antigo tá vendo que tipo assim aqui no brasil essas tomadas já não estão mais funcionando aqui no brasil né que eu estou substituindo ser esse bico aqui todas as minhas tomadas estou substituindo esses bicos entendeu então com a minha idéia se eu não se vocês notarem isso aqui é borracha essa aqui é borracha a idéia cortar e colar aqui dentro entendeu aí eu peguei cortei três pedacinhos certo que que eu vou fazer aqui eu vou encaixar esse pedacinho por dentro claro que vou passar cola primeiro eu vou encaixar ele trazer o máximo possível pra dentro porque que esse pezinho aqui também vai servir puxar ele de volta ele vai estar colado e essa borrachinha que dá uma borracha dura ela vai servir pra grudar no chão pra que o pezinho não faça isso aí não abra entendeu então essa borracha vai manter o pezinho o tripézinho parado vou colar isso aqui agora certo já trago o resultado então rapaziada esse ficou resultado né eu cortei parte de dentro do fita tira aqui os pontinhos fica dentro do cabo e a parte aqui é uma boa borracha né e por dentro eu preenchi com borracha e cola quente não vai dar pra ver mas aqui por dentro pra poder suprir os materiais que estavam dentro eu preenchi com com borrachas borracha não sei eu não sei o nome aqui cara é cola quente né final de cola quente né cortei uns pedacinho e tem um calor então eu preenchi ficou rígido rígido e flexível mesmo tempo e colei com super cola aqui então os pezinho ficaram assim completinho agora certo se eu quiser pintar isso aqui eu posso pintar mas não vejo necessidade de alumínio então bem pesado isso aqui que é metal e alumínio então é um material muito bom e acabei reformando esse esse tripézinho aí que me custou dez reais mano entendeu dez reais não tava abrindo direito eu acabei passando também passando aqui o aquele spray pra aquele spray pra lubrificar né então ficou montável só que tá secando aqui então não encaixei todo que ainda tá secando ainda para não ter perigo dele entrar e soltar borracha conseguir tirar mas de qualquer forma conseguir reformar aí ó ficou top né vai ser bem útil pra mim gravar algumas coisas a gente na parte externa né então é isso aí rapaz espero ter curtido não esquece de seguir a gente e deixar aquele coraçãozinho valeu tamo junto valeu fui